o clima você já deve ter acompanhado no canal do baronha entendeu mc mirela com o p9 vizera ela tá toda com o p9 não amiga ela não tá te dando bota ela tá como caidinha por ele tô mentindo eu acho que ele beija bem quase certeza não quer experimentar não porque não cara revela para jantar a p9 amizade amizade duvido mano duvido que vai ser amizade você não gostou ele roubou com isso você tá vendo cara ela se mulheres se fazem de difícil amiga da gente fica assim ai não vou dar ideia porque ela tá mexendo com o meu ego mas é que quando você vê daqui a pouco ela tá aqui na sua mão entendeu aí ela te olhando sabia cara tá rolando um clima aqui vamos sair hoje para fazer alguma coisa eu não me importe ficar de vela não família tá suave não não é você também tá no clima gostoso amiga amigo que a amiga também beijando na boca fala ideal ela parece a delana gente na vez ela parece a irmã da delana ai que isso que isso que eu virei a câmera ô mirela vai contar outro entendeu você mente muito cara para com isso como é que é amigo tá intimidado é amigo quem tá intimidado você é louco ficar 50 anos sem aparecer no canal e quando ele aparece tá como fica caidinho por e imagina stefane aqui stefane sua cara você que tá pegando pensando né stefane querendo pegar ela e aí você tá querendo entre você e mirela nunca rolou nada sua amizade seja sincero não nunca beijou na boca é prima sua prima 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 que é prima faz o que deu vocês os primos para não pegar os irmãos Esther som o que é minha prima prima de cuero-o eu sou só prima não com amizade colorida né Ai, ai, é colorido, roxinho aqui. É colorido, é roxo. Eu acho que eles têm alguma coisa. O que você acha, amiga? Você também acha? Tenho quase certeza. Eu também acho. Você é louco, velho. Não entendi nada. O que é? Tô falando assim que pra vocês é família mesmo, né? Quatro é par, hein? Quatro é par? Quatro é par, hein? Quatro é par. Você tá fazendo de difícil agora? Só tem duas pessoas aqui? Não, você é rápida, né? Até um momento atrás você tava falando que tipo, não, não quero, não sei o que. Tá vendo, amigo? Você tá vendo? Não tem difícil agora, né? Tem que ser fácil, não, cara. Eu duvido se eu tiver um beijo na boca dele, ele dá. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Pronto. Não, não pegou. Eu tava gravando ali no bank, cara. Não, para com isso. Pra cá, pra cá. Tira esse boné, mãe. Vai. Ah, um beijão na boca. Seninha dando meu cachorro, que eu nem tenho. Vai, cadê o beijão? Agora falta eles dois. É, verdade. Você tava na maior clima. E você gostou da puxada de cabelo dele, gente? Porque assim, por que puxada de cabelo? Você também, porque a gente tava gravando um réuzinho. Se você não acompanha lá o Instagram do Barraco e do Baroni, segue lá. Você gosta muito, né? Eu gosto muito. Fala aí, Caiano. Gosta muito. É uma experiência. Ah, vai, Ju, cara. Para com isso. Adianta o processinho aqui, advogada. Ela quer. Ela quer. É uma experiência difícil. É minha amiga. Não tem um serrinho, Caio? É minha parceira. Nada, vezes nada. É um serrinho. Vai. Vai. Banca na marra. Visão, visão, cara. É mesmo. Eu faço igual eu fiz. Chega nele, vai. Eu duvido. Chega nele, amiga. Quem tem que chegar é o homem, não a mulher. Mentira, mentira. Mentira. Mulher que a mulher... Espera aí, garota. Calma. Mulher que a mulher também tem que ter atitude, né? Eu também acho. Eu também acho. Ele tá esperando. Ai, você tá querendo demais, né? Tá muito fácil, assim. Amiga, você vai dizer que você não gostou dele? Não, senão é isso. Ele é meu amigo. Amigo. Se ele falasse bora, você tava o quê? Borando, né? Se ele fala bora, ela fala bora. É, eu tenho quase certeza, amiga. Eu também tenho. A carinha dela não nega. De verdade, cara. Fica aí. Faz a boinha, amiga. Tô suave, vou fingir que eu tô distraída. Vai, vai. Não, assim como que eu vou chegar nele? Tá bom. Fala, amiga. Tem que estar distraído, tem que estar distraído. E distraído não. E como é que você fica distraído, mano? O primeiro careca que eu vejo de meia por aí. Vai, amiga, tá distraído. Vai lá, aparece lá. Tô vendo o jogo. Mas eu te ensinei, bora. Me ensinou. Tô andando. Não troca nenhum papo. Não é? Não era um selinho? Falaram que era um selinho. Não, eu acho que você vai lá. Não, vamos de novo. Eu também acho, eu acho que você vai. Eu acho que você tem que chegar. Mas por que eu que tenho que chegar logo hoje e eu? Amiga, a questão não é que você tem que chegar. Vamos mudar um pouco os papéis, entendeu? Como é que você chega no ovinho? Eu sei que você chega. Você não chegou no P9, no off? Não. Nunca? Será que ela deu um salve em mim pra ir pro barraco. Ah, você falou que vocês trocavam ideia. Mas de ir pro barraco não. Ah, então pra mim trocar ideia não é esse não. Quando você fala pra pessoa, nós troca ideia, o que eu vou achar? Que tá flertando, né? Para com isso, cara. O homem tem que ser difícil também. É isso. E mulher tem que ter atitude. E mulher tem que ter atitude. Só que mulher também não tem que ser fácil. A gente não tá falando de ser fácil não, Vi. É que a gente só tá encenando. Amiga, ele falou que é pra você ter atitude agora aqui de noite. Quem vai ser? Vai ser ele? Não falei nada. Tá, vamos fazer só uma encenação. Você tá se sentindo confortável? Se você não tiver, a gente para. Então vai, só uma encenação. Ele tá aqui paradão e afins. Como é que você chegaria no novinho? Vamos lá, de novo? Vai. Isso é só coisa de machismo, feminismo. Uma coisa natural. Vamos lá. É bem raro é chegar, né? Mas tá, né? Isso, vamos. Tudo é a primeira vez. Oi, tudo bem? Não. Ai, olha. Vai, vai. Tudo bem, tudo bem. Não, eu não quero mais. Não, não, não. Brincadeira. Vem, vem, vem. Ele tá correndo, ele tá correndo. Vai, vem, vem, vem. Tome, vem. Tudo bem, tudo bem. Vai, vai. De novo. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Você namora? Namoro. Mas eu traio. Ai, como que eu vou? Quem não amou? Cara, você tá complicando, mano. Você não gosta de casado, não? Você não gosta de casado. Você não namora, você é solteiro. Você vai fazer seu papel de homem. Não, agora... Agora que não vai, mas... Agora que não vai. Eu acho que agora vamos inverter o passado. Você não gosta de casado, não? Vamos inverter agora aqui. Vamos inverter o passado. Não, nós também, né? Vamos inverter o papel, vai. Eu vou ensinar, pô. Eu vou ensinar. Vai lá, vai lá. Eu sou difícil, tá ligado? Mas eu sou de zinho lá. Vambora. Cariola, casado novinha bem em cima de você com tudo, né? Vamos lá. Não, vida. Tudo bom? Tudo bem. Qual a sua nome? Júlio. Tem quantos anos? 16. Entendi, entendi. Pô, gostei de tu. Queria dar um beijo na tua boca. Qual vai ser? Pode ser? Pode ser? Eita! 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 Penove! Eita! Pode fechar, Penove! Pode fechar! Tá correndo, cara. Para com isso, Mirela. É muito feio. Você botou fogo na lenha agora. Você tá querendo apagar o fogo? Para! Eu sou gasolina. Mentira, eu sou gasolina e boto pior ainda. Nossa! Que nota você dá pro beijo deles? De 10 a 10? 10. E você, amiga? 10 também. Eu acho que mais tarde vai ter mais coisa, hein? Ah, já amei. Parceira, beijando a boca. Tá tudo certo. É trampo, né? Trampo, Marte. Ah, já amei, cara. Sabia, gente. Tava rolando alguma coisa. Tava sentindo. Mas é que nós já desenrolar, tá ligado? Nós temos que ensinar. E a Mirela? É. Eles não querem. Gente, vai chegar o momento deles. Ela tá se fazendo de difícil. Vai, amiga. Mas ela... Um beijinho, amiga. Um beijinho, amiga. Sem fazer doce. Se a Mirela não tá a pá, vamos respeitar. Quando ela tiver a vontade, tá ligado? Não, mas mais tarde vai estar a vontade. Tenho quase certeza, amiga. A gente vai pro outro ambiente. Vou dar um beijo logo no meu nome, mano. Sem fazer doce. Vai, amiga. Um beijinho, amor. Vai, para aí, devido. Vem, vem, vem. Vai, Penove, já puxa. Eita, mano. Aí, pô. E ela que pega na cintura dele, tá? Tá difícil? Eita. 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 As crianças jogando ali. Mas tudo bem, né? Conteúdo, conteúdo, né, minha família? O que o pessoal tem que fazer nesse vídeo aqui, Penove? Que vídeo gostoso. Deixa o like, deixa o like. É o jeito de fazer. Família, já deixa o like. Comenta, compartilha, ativa o serviço. Tamo junto, meu irmão. Barone, love, fuck. Pô, pô, olha quem chegou. Toma no dia, salta o filme, nós luta.